Me abraça, você também tá com saudade não? Me abraça! Nossa, menina! Muitas saudades! Vou deixar na dispensa uma poção. Faça o Renaldinho beber essa poção e tudo estará acabado. Ela queria me envenenar com essa poção. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Bom, eu acho que aqui a Aninha não vai me encontrar. Ou seja lá quem tiver no corpo dela. Eu preciso ligar pro Brenner, eu preciso ligar pro Brenner. Então o Brenner atende, Brenner. Eu não sei quanto tempo eu não consigo ficar escondido aqui. Oi, oi. Brenner, 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 tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É o seguinte, a Aninha tava estranha antes de você ir embora, não tava? Ah, tava, né? Ela tava bem estranha na verdade. Pois é, é porque não era a Aninha. Ela tentou me fazer beber uma poção e eu consegui roubar a poção dela. E agora eu tô escondido debaixo da mesa, Brenner. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você venha aqui pra minha casa o mais rápido possível. Ah, Renaldo, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou cair, né? Essa não era a minha. Lógico que era, eu olhei. Eu vi a cara dela e ela tinha conseguido. Não, não, Brenner. Você não tá entendendo. Não era ela. Eu conheço a minha namorada, ela tá estranha. Ela tentou me envenenar. Escuta, eu preciso da sua ajuda. Vem aqui na minha casa o mais rápido possível. Eu tô escondido. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui. Tá, tá, tá. Eu vou aí. Eu vou... Nossa senhora, que drama, hein? Espera aí que eu tô chegando. Tá, vem rápido. Não é drama não. Só corre. Bom, a Aninha tava tentando me dar isso aqui pra eu beber. O problema é que eu não faço ideia do que isso faz. Eu também não quero fazer nenhum mal pra ela. Ai, mas e se eu der essa poção pra ela beber? Será que eu consigo tirar esse mal de dentro dela de alguma forma? Eu acho que de acordo com o que eu tô pensando é o palhaço que tá no corpo da Aninha. Então se eu der essa poção pra Aninha, quem vai estar bebendo é o palhaço. Vai estar no corpo da Aninha. E eu não quero prejudicar o corpo da Aninha porque é minha namorada. Já sei o que eu vou fazer. Comidas favoritas de palhaço. Marshmallow? Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar colocar essa bebida em marshmallow e vou esconder como se fosse uma isca. Se a Aninha realmente for o palhaço, ele vai comer o marshmallow com essa poção. Até o Brian chegar eu vou tentar fazer isso. É a minha única chance. Eu acho que tem um pouco de marshmallow na cozinha. Sai daí, sai daí. A barra tá limpando. Eu sabia que tinha um pouco de marshmallow de um dia que a gente tinha gravado. Que isso dê certo. Agora é só deixar isso em algum lugar E torcer Para o palhaço comer Vou colocar isso aqui E agora é só me esconder e torcer para dar certo Cadê ele? O que é isso? Marshmallow? Eu preciso encontrar ele Acho que esse Marshmallow me fez muito bem O que será que tinha naquele Marshmallow? Acho que deu certo Acho que deu certo Ai meu Deus, eu sabia que essa poção podia fazer mal para ela Calma meu bem Calma que vai ficar tudo bem Calma meu amor Vai ficar tudo bem Eu te prometo Vai ficar tudo bem Meu plano deu errado Estou muito fraco Eu sabia que eu não podia ter confiado em um palhaço idiota como você Idiota? Idiota é você Aquele ritual me tirou muita energia Estou fraco Estou muito fraco Eu preciso de alguém Com muita alegria Para me retirar toda a energia Daquele imbecil Então pelo que você me diz Você precisa de sugar a alegria de alguém Para ficar mais forte, né? Eu acho que eu já sei exatamente De quem nós vamos tirar essa energia Se eu conseguir roubar a energia dele Com certeza Conseguirei derrotar o Enaldinho Caramba Na internet deve ter alguma dica Alguma pista para eu acabar com esse palhaço Deixa eu ver Eu não tenho nada nesse site Pronto, cheguei Até que enfim, né? Me conta aqui Que história que é essa De que a minha não é a minha? Ah, Breno, acho que não é uma coisa Você demorou demais, tá? Eu tive que resolver sozinho, mano Em tempo de dar alguma coisa ruim Eu te liguei e você ficou enrolando Achando que não tinha acontecido nada Não, mas resolver o quê? O que você fez com a Aninha? O que aconteceu é que, mano Você não está entendendo Ela simplesmente ficou maluca Tentou enfiar uma bebida Que parecia um veneno na minha boca Eu tomei o veneno dela Você não está ligado, velho Eu tive que fazer a Aninha beber isso Como assim? Eu tive que pensar em alguma coisa Pensei em uma armadilha Coloquei esse líquido em uma comida Que eu pesquisei Que palhaços gostam E adivinha? Comeu, sabe por quê? Porque quem estava no corpo da Aninha Era o palhaço Não era ela Por isso que ela estava te estranha Não estou entendendo nada Tá, tá, tá Escuta Não faz sentido Peraí Você me falou que era a Aninha Aí na ligação você falou que a Aninha não era a Aninha Era o palhaço Só que aí você conseguiu dar a bebida para a Aninha Sendo que na verdade quem tomou foi o palhaço Só que na verdade o corpo da Aninha Você não precisa entender Tá resolvido Moral da história O palhaço estava no corpo da Aninha Eu dei a bebida para a Aninha E expulsei o palhaço do corpo da Aninha Enfim É uma longa história O ponto agora é O palhaço está solta E meu medo É ele vir atrás de outras pessoas que eu gosto Como a minha mãe Como o meu irmão Ou como Até você Eu estou preparado aqui Se ele vem eu já faço assim Pelo amor de Deus Você acha que funciona? Isso não funciona na vida real Não, presta atenção A gente tem que pensar em um plano Um plano que realmente funcione Um plano usando a cabeça Uma inteligência Não adianta a gente querer agredir ninguém A gente precisa de pensar em alguma coisa Para conseguir botar um ponto final Nesse palhaço Eu acho que a gente pode fazer então uma armadilha para ele Ele sabe que você sabe que ele é o palhaço Mas ele não sabe que você me contou A gente pode, sei lá, me fazer disca Para atrair o palhaço Se o palhaço saiu do corpo da Aninha Ele deve estar à procura de um outro corpo Para ele, né, sei lá Tomar posse de novo Mas você não acha que é muito arriscado, mano Eu quase perdi minha namorada Eu não queria perder meu melhor amigo também Renaldo, eu acho o seguinte Eu acho que a Aninha Ele, ele, ele Nos atingiu com efeito surpresa Mas agora a gente está com efeito surpresa A gente está um passo à frente Eu confio em você Você não vai deixar ele Sei lá, possuir meu corpo Tá Eu estou gostando da ideia E para ser sincero Eu acho que eu já sei bem O que a gente tem que fazer Renaldinho tinha pensado Em uma armadilha perfeita Para capturar o palhaço Ele só ia precisar De três coisas Para o plano dar certo Uma corda Um pano bem grande E o principal Uma isca Renaldo Você não acha melhor A gente desistir com esse plano Pensar em outra coisa, não? Eu estou com um pouco de medo Cala a boca, Breno O monstro descobre Que isso aqui é um plano A ideia foi sua Vai dar certo Vai, confia Tá, tá Tá bom, tá bom Caramba, parece Breno, agora Pega a corda, Breno Pega a corda, Breno Pega a corda Vai, vai, vai Isso Amarra, amarra ele Isso, amarra Já era Eu acho que deu certo Pegamos ele Vamos agora Vamos tirar ele aqui Tira ele aqui agora Eu quero tirar a satisfação Ué Renaldo O que? Pera Não faz o menor sentido Eu peguei Eu senti ele se debater Renaldo, pelo amor de Deus Cadê ele então, mano? Ele estava aqui agora Não faz sentido Cadê? Cadê? O que é isso? O que é isso que caiu? Você viu? Caiu do pano Que ele estava Peguei vocês Peguei vocês Ele ainda está brincando Com a nossa cara Ainda Fez a gente de otário Pelo visto Esse palhaço Ele é mais esperto Do que a gente pensava E aí Ele é mais esperto